Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vai quem não me conhece, eu sou o Renan e meu parceiro Coringuei aqui, ó, velho, Coringuei, 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 pessoal o bagulho é o seguinte, mano, nova season, nova vida, vamos fazer o seguinte, pessoal, fazer fazer o que, pessoal? Nós vamos jogar com o personagem aleatório agora, pessoal caraca, eu falei muito pessoal, meu Deus do céu mas basicamente, eu vou pegar personagens que eu não tava acostumado, fora que agora eu vou fazer dois vídeos de super, dois vídeos de tanque, dois vídeos de DPS na semana, beleza? beleza? Beleza, trocando a laude, pessoal, vamos começar com a Brigitte aqui, velho porque ela foi bufada, né, vamos ver como que ela tá pra conversar, não é só muito bom de Brigitte não, mano, ainda mais nesse mapa aqui porém, como eu disse, eu Coringuei, pessoal, eu não tô mais ligando pra Han aqui a Blizzard já deu uma trollada gigante ali, né, velho, todo mundo tá mestre agora e demorou uns 20 minutos pra achar essa partida aqui, pessoal, só que tá de manhã, né vamos ver, tem um chineizinho aqui, mano, de Doomfist tomara que ele jogue bem ruim desse mapa aqui, que o personagem sendo comoção é meio ruim, ó até eu chegar ali, o cara morreu já ai, lasquei só veio alguém ali, hein, mano quero ver quem tá precisando de healer eu sou o tanque aqui, meu parceiro ai, mano, o cara vai morrer de novo ali, quer ver? vou até com antes que o Doomfist morreu de novo ah, não, ele voltou, ele voltou a Brigitte, pessoal, ela foi bufada na ult dela ai, o Doomfist tá aqui? nossa, me lasquei, mano, explodiram meu shieldinho acho que não vai dar muito certo não o Brigitte aqui, pessoal acho que não vai dar muito certo não sem o tanque, velho o Doomfist não tanca, pessoal quando menos você esperar, ele já tá do outro lado lá, se escondendo ai, vai ficar o pra trás eu não tenho locomoção, tá ligado? eu me lasquei tudo eu não tô conseguindo nem trocar de frente com os caras porque o tanque não vai ficar, ó olha o tanque onde que tá ah, velho, ele tem a Ana ainda enchei mais o saco ai, velho, não dá, mano eu tô tendo que tanquear aqui, rapaziada não dá, mano, não dá, não dá, não dá caraca, bicho o que nós faz aqui? o problema é o Doomfist, pessoal é que não dá, mano essa compa aqui não vai dar muito certo não lembrando, pessoal, que eu tô na minha conta Bumpt aqui, ou seja tamo no Grão Mestre aqui, Mestre Bilius deve ter até um só 500 aqui, se duvidar pelo menos o cara conseguiu segurar o negocinho eu vou fazer o seguinte eu vou ficar mais perto do DPS eu tô tentando ajudar o tanque mas o tanque não tá nem ligando pra mim eu vou ficar perto do DPS aqui, mano mas se bem que aqui não vai dar muito certo toda vez o Rain vem pra cá e ferra tudo olha lá, o Doomfist ele sai correndo, mano porque o Doomfist ele não tanca, pessoal a gente tem nem porque ele queria tancar também, tá ligado? ele foi porque ele avançar demais ele vai se lascar ih, me lasquei ai, vai, vai, vai nossa, mano eu até bem na hora que ele lutou nossa, velho que porcaria, hein, pessoal mano, tô sendo humilhado aqui, rapaziada eu tô sendo humilhado eu devia ter colocado o shield na hora o que eu falei pra vocês, pessoal briguita eu acho que eu nunca joguei ranqueada com ela talvez joguei uma vez ali, tá ligado? na casual e foi isso ai, ai se eu tivesse colocado o shield eu acho que eu teria conseguido segurar o Rain o problema é isso, mano não tem um tanque pra me ajudar o coisinha ele vai só que ele não não consegue tancar tanto, tá ligado? mas tá dando certo, tá dando certo ecu ai tropinha da loud ecu ai ai o cara se matando é o tiozão ah, ele não consegue tancar muito, ó o cara ficou na frente lá ai, caraca eu tava com uma negocinha não sei, pessoal é que eu realmente não sei jogar com ela, tá ligado? eu devia ter ficado pelo menos na frente do McCree, mano ai, meu Deus do céu por isso que eu falo, pessoal jogar com o personagem zoado, mano não é nem zoado mas que você não sabe jogar em ranqueada é ruim, mano é ruim é difícil, tá ligado? é por isso que eu não fico soltando tanto vídeo com na real, vou começar a soltar mas eu não soltava com tantos personagens diferenciados, sabe? até porque eu não sei, velho jogar com alguns personagens é que eu não sei que eu não sou bom mesmo a briguita, velho eu acho que ele é bem estacional ainda tipo, depende bastante de uma composição de um tanque pra segurar bem a a frente a front line, tá ligado? o nosso grunfist, mano não consegue segurar, pessoal não é nem porque ele é ruim e sim porque ele a comp dele não funciona, tá ligado? ele não não tem shield não tem alguma coisa pra se se garantir na porrada olha lá, ele só vai ele pula pro lado, pro outro olha lá, pulou lá pra frente morreu aí, ó peraí vou tentar ajudar o tiozinho mas não dá pra ficar tentando tancar também porque tem a porcaria do do Ren, pessoal não dá pra bater de frente contra o Ren, tá ligado? se fosse só os DPS beleza, dá pra bater de frente contra eles mas olha que coisinha que não dá deixa eu voltar aqui, mano já que nem usei o negócio dela ainda, né? aí, agora usei até o stun dela acabou que nem deu pra usar parece que dá pra usar uns dois stuns só, velho então acho que meio que tem que, tipo testar a tensão na hora de usar o stun, tá ligado? por exemplo eu vou lá eu vou é, outro tendo o stunzinho ainda tendo esse dash porque aí eu vou conseguir ultar ultar não dar duas vezes o stun ah, mas pra falar real curar a quantidade de cura eu tô com a mesma cura que a Mercy ali, hein? eu acho que de cura não tô tão ruim, não tô lendo mesmo que eu não sei jogar com ela eu tô, tipo assim usando as habilidades da hora errada só que não dá, pessoal eu não consigo chegar nos caras, velho pra ficar batendo a massa neles, velho e se eu ficar de frente, mano com os caras vem a porcaria do Ren e desce um cacete ali e eu não consigo fazer nada se eu tivesse, por exemplo um tanque pra tankar de frente contra o Ren aí eu conseguiria, sabe? ele vai ultar, velho aí, morreu de novo cuidado, McCree o cara tá aqui atrás cadê o cara? o cara sumiu, velho aí, bebeu o carinha pelo menos aí, o cara ficou nossa, mano o cara tocou o dragãozinho bem na hora, bicho complicado o pessoal fala isso, mano porque eu já tenho mais experiência com outros personagens é certeza que se eu tivesse com uma Moira tivesse com uma Ana um Batista é certeza que pô teria jogado muito melhor, tá ligado? mas como e é pro entretenimento e a alegria da nação eu vou jogar com ele aqui com ela aí, mano não tem como, pessoal pra ser sincero, velho eu não vou tocar não, pessoal fala real pra vocês, velho na temporada passada eu tava meio que, tipo quero vencer, quero vencer quero vencer pegar o Mestre logo peguei o Mestre só que nessa temporada eu tô mais relax, tá ligado? eu tô mais pelo entretenimento mesmo que não dá, velho não dá overwatch é assim, pessoal tem um personagem e você tecnicamente tem que pegar outro personagem pra counterar ele, sabe? por exemplo, aqui a bregueta já não tá funcionando o que eu queria ter que fazer eu teria que trocar mas eu vou trocar? eu não vou trocar, mano o cara não tá trocando aqui, ó por que eu vou trocar se os caras não trocam também, tá ligado? é sempre assim, mano um negócio que é meio pai do overwatch é que se eu não troco os caras não trocam a gente perde aí por exemplo eu tenho que trocar porque o cara não tá trocando trocando de personagem no caso não tô falando o que a gente tá trocando aqui mas é zoado, zoado, zoado e união, união mas eu não vou trocar não, mano eu vou continuar assim mesmo é isso seja o que Deus quiser assim, pessoal se eu tivesse uma patente mais baixa seria mais de boa, tá ligado? seria mais tranquilo porque não é uma patente mais baixa, pô dá pra dar uma carregada, sabe? mas aqui ó vou mostrar pra vocês aqui, ó o cara aqui é o quê? esse cara aqui é mestre esse aqui é o quê? esse aqui é mestre esse aqui é o quê também? esse aqui eu não sei é o nosso tanque, né? esse aqui é GM é, o cara já até caiu ali, ó GM ou seja, pessoal todo mundo aqui é mestre GM então não tem nubinho, sabe? tem um cara meio nubinho ali mas quero dizer é que não tem nenhum cara ruim ruim, 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 tá ligado? pelo menos alguma coisa o cara sabe fazer aqui é que se eu ficar com um personagem que eu não sei jogar aqui, mano não dá muito certo, tá ligado? mas vamos lá só que o meu problema maior aqui mesmo é que eu não tô conseguindo chegar nos caras ó o do Fish, ele não tem shield, mano pra colocar na frente ou, sei lá pra ajudar eu a chegar mais perto dos caras vou até ajudar o cara ali, velho tá com a mana ali, o maluco ali já mas o cara se matou ali, bicho aí não dá, né, tiozão? just shield delivery cadê o cara? tá lá na frente já olha lá, ó o do Fish não troca a gente não troca aí no final não dá certo por isso que é zoado, velho o Overwatch é muito counter, velho o jogo de counter cadê o cara que tá usando de cura? aí, por exemplo eu não tento counter ao cara aí o cara tá na vantagem, sabe? e rapaz, caiu no trap isso é trap mas tá divertido, pessoal a briguita aqui só que ela tá meio sensacional mesmo esse é o problema boa do Fish, boa uma lenda enjaulada dá o cara aqui aqui, ó por exemplo, aqui eu já tô conseguindo fazer mais coisa, ó aí, ó assim, eu consigo, pessoal se eu tiver alguém pra tankar o dano, velho pra não me focarem eu consigo fazer mais coisa aí, mas eu me lasquei aqui já, hein cadê o do Fish? tá ali chegando? tá aqui duas curando, cara eu não sei nem quando que cura esse negócio aqui cadê o do Fish? vem do Fish vem, vem, vem do Fish deixa eu voltar aqui, pessoal cadê? cadê os caras? pra me dar um stun neles agora, pessoal acho que eu não disse, mas ah, velho é sacanagem, bicho é sacanagem é sacanagem mano, a impressão minha ou o o Winson pegou o Winson pra me calterar, velho a impressão minha ou foi isso, pessoal? o teatro ali é que o Winson ele atravessa o o shield, tá ligado? o negocinho dele aí, por exemplo ele consegue atravessar o meu shield com os Raiders não, eu já pensei cara, eu tô em nós aqui mas é o time inimigo sai daqui eu sou safado aí, agora pelo menos pra atacar tá mais tranquilo o time inimigo também separado vixi, mas o Junk é meio chato ah, empurrei nossa, ele me acertou agora é assim, né? ui, meu Deus do céu tá bom, tá bom tamo indo, tamo indo tamo indo o Worshão não seja do lado eu não vejo o cara nem vai ganhar a Xão da Kriko ah, tá lá ainda, hein? ah, o Kriko meteu fuga errou, mano os carotaram tudo incoming igual aqui, ó não tem como eu chegar lá, pessoal porque eu não fiz ele não vai ficar pra me ajudar, sabe? e ele não vai trocar, mano do peixe não vai trocar talvez no finalzinho ele troca, tá ligado? sempre assim, mano o cara vai lá no finalzinho e troca, velho só que não vou reclamar tanto disso porque eu não tô trocando também mas se bem que, ó tô com a mesma cura que o outro, cara ele é mais dano ainda eita, ataquei o bagulho errado hehehe tirando os botões nossa, velho não dá, pessoal não dá, mano não dá pra tretar de frente contra o Ren ele me dá dois negócios ali e já era, eu ainda mais porque o Ren tá bufado, né? o Ren tem aquele lançar chamas dele lá que tá sem de dano então, pô lança chamas dois e aquele lá já atravessou meu shield e já era, eu e é por isso, pessoal que não dá, velho pra fazer um vídeo só com o personagem eu faço assim mais por exemplo, igual com a Brigitte aqui que eu tô mais treçando ela, sabe? mas o que eu tô vendo aqui dela que, pô ela tá forte tá boa porém tá muito situacional ainda muito situacional também tem que ser bom com ela, né? coisa como soa vai, Tiozão, vai tu acha que o bagulho da Brigitte, velho é mais você tentar ficar o... como que esse cara não... ah, velho olha isso, pessoal como que o cara não levou stun e eu levei, velho? ou a Brigitte? ou a Brigitte? não, a Krik salvou ele mas a Tiozinha poderia ter me curado também, né, velho? aí, de novo mano, é sacanagem aí, é sacanagem, bicho caraca, doido só eu me lasco aqui, hein? eu morri 12 vezes aqui, bicho meu Deus do céu só que, ó, pessoal eu morri 12 vezes o dobro da Mercy mas eu curei mais que ela ainda como que eu volto pra próxima base, mano? não voltei pra próxima base aqui isso é do que eu voltar, né? tá doido, mano o ruim é que eu tô jogando completamente nenhuma composição que tá tudo errado aqui se tivesse outro Reinhardt pessoal, um Reinhardt um Sigma com certeza ia dar muito mais certo, velho mas tá dando certo então, vamos ver se vai vamos conseguir encaixar aqui aí, ferrou já, hein? é, ferrou mesmo fiozão não dá, velho não dá, mano pessoal, pra falar real mano, a briguita não tá boa, mano eu não tô sentindo que ela tá forte, velho tá muito zoado, velho porque eles buffaram só o coisa nela pra mim a briguita precisava, pessoal pra ela ficar perfeitinha faltava mais um HP aqui, mano pra mim pra ela ficar perfeitinha faltava, sei lá mais uns 50 de HP tava bom porque a briguita ela não é um suporte comum, né, velho ela é um suporte mais pra ficar de frente aguentar porrada e como que ela faz isso só com 200 de vida, mano não sei, pessoal tô sentindo alguma coisa, velho tá faltando aqui na briguita, ó não tem alguém pra atacar pra mim, velho não dá pra eu ficar de frente com o Rain o Rain dá muito dano aí, ó não dá, velho não dá, pessoal não dá não dá, não dá não dá oi 14 vezes já, doido meu Deus do céu só que pra ser sincero, mano outro suporte também não tá me curando não, hein outro suporte ele não tá me curando não não vou curar ele também, não é, não vai dar mesmo não, hein, bicho mas e cura, pessoal tô com os vical tô com menos que todo mundo eu não tô mas eu tô mergulhendo demais o cara aqui em cima, parece eu vou tentar se aproximar, ó boa, não acertou ninguém vai, agora vai, agora vai, agora vai mano, os caras não morrem, velho que isso ah, fala sério, hein, velho o cara não morre, mano cadê os caras pra me ajudar meu Deus do céu, velho caraca, mano é literalmente eu contra o Reinhardt, velho cadê meu time, mano nossa, velho cadê os caras, tá, velho cadê os caras, mano mano, não deu, pessoal morri 15 vezes, velho só não morri mais que o o Doomfist ali meu Deus do céu, bicho não dá, pessoal não dá, não dá, não dá vai ser sincero, mano o que tá faltando na briguita aqui olha isso, velho ah, não, mas aí isso é sacanagem, bicho para ser muito sincero, pessoal o que tá faltando na briguita é mais 50 de vida, velho ela fica tipo a May fica igual a May fica igual o Reaper não dá, mano ela tá muito estacionada, pessoal vocês viram aqui, velho não deu, mano não deu pra fazer nada eu só fiquei morrendo aqui mas curinha, mano eu curei a mesma coisa que a Mercy, velho apesar de, ó eu morri o dobro, pessoal da Mercy ou seja, eu fiquei meio que mais tempo morto do que a Mercy ou seja, eu fiquei menos tempo curando do que a Mercy mesmo assim ainda eu consegui curar o mesmo que ela, ó não dá, pessoal não dá o chinêsinho ali também deu uma trollada, hein, velho eu também dei uma trollada não vou reclamar tão vai faltar uma voz nele aqui já tá ligado, meu parceiro mas, pessoal é isso aí, mano briguita aqui tá bufada mas pra mim ainda não tá boa tá bem estacional porque vocês viram, mano praticamente qualquer um conseguir me solar aí, sabe por exemplo ela é um personagem pra ficar de frente e aguentar porrada pra caramba e... não dá, mano não dá pra ficar aguentando porrada pra caramba vocês viram, né tipo assim eu ficava sem tanque contra um DPS de perto um suporte de perto talvez ela se saia muito bem só que ela não tem movimentação pra chegar nesses caras, tá ligado até ela chegar nesses caras ou ela morreu já, tá ligado ou ela só só se ela for escondida porém ela tá bem ruimzinha, né pessoal pra ser sincero, velho não tá compensando pra mim ainda ficar usando briguita se eles buffarem mais 50 de vida eu acho que já vai mudar bastante pessoal porque, pô olha isso, mano o Rain tá muito forte, pessoal como que eu vou ficar de frente contra um Rain? porque não tinha tanque também, né mano do fish ele tava sempre pulando de lado pro outro aí, o que eu ia fazer sem movimentação? mano, esse vídeo deu tudo de errado, pessoal caí numa comp zoada eu não sei jogar de briguita mas eu tenho certeza que se tivesse um tanque melhorzinho não questão do tanque estar jogando mal e sim se o tanque combinasse mais talvez ele ia mais certo porém, mano eu morri bastante mas eu curei a mesma coisa que a Mors ali, pessoal eu não sei se a Mors jogou muito mal também ou não sei o que foi ali porém é isso aí, rapaziada é isso aí, velho a briguita pra mim ainda não tá boa pra mim tá bem estacional beleza? fiquem com Deus até mais não se esqueça do menos aí em se inscrever no canal valeu e até mais eu fui e aí